Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados do mês de abril, então fica ligado aí! Bom, já no dia 4 de abril estreia o filme Duas Rainhas, né? É, e esse filme vai contar a história aí de uma briga de poder pelo reino da Inglaterra entre a Elizabeth I e a prima dela, Mary. É, parece ser daqueles dramas épicos, assim, muito bons de disputa de poder, então eu fiquei interessado nesse filme. E no mesmo dia vai estrear o filme Mussum, o filme do Cassildes, então vai contar a história do Mussum, né? O humorista. É, pra quem gosta de trapalhões, esse filme aí é uma indicação pra esse mesmo. E no mesmo dia também tem Shazam! Então a gente vai acompanhar a história de origem do Shazam. É, aqui a gente vê o Billy Batson, né? Que ele recebe de um mago o poder de se transformar num super-herói quando ele grita Shazam! O filme parece uma zoeira só. É, e no dia 11 de abril vai estrear o filme Border, que conta a história da Tina, que é uma policial que trabalha ali fiscalizando as bagagens e os passageiros num aeroporto, né? E quando ela era criança teve um acidente lá que aconteceu com ela e ela criou um super-poder de percepção. É, pelo que eu vi no filme ali no trailer, tudo vai mudar ali quando ela conhecer um passageiro chamado Vornei, então a coisa vai ficar meio sinistra. E no dia 18 vai estrear o filme A Chorona. É, que é que, qual é que é a história de La Jorona, né? É uma mulher que ela afogou os filhos e depois se matou, né? E agora ela tá em busca de outras crianças pra substituir os filhos dela, né? Assim, ó, eu não vou me abalar com essa história, assim, eu acho que é uma história bem tranquila da gente assistir. Ah, vai ser sinistro demais, hein? E nesse mesmo dia tem a estreia do filme Cópias, né? De Volta à Vida, e aqui a gente vê um cientista que tenta clonar a família que morreu num acidente de carro, né? Só que essa prática não é autorizada, então as coisas não são tão simples assim. E nesse mesmo dia tem a estreia do filme O Gênio e o Louco, né? Que conta a história do projeto de criação do dicionário de Oxford por dois homens, né? É justamente isso que a magia desse filme tá nessa conexão que envolve realmente genialidade e loucura, né? Então, por isso que dá o nome do filme também. E no dia 25 vai estrear Vingadores Ultimato! Chegou o dia! Bom, depois do Thanos eliminar metade dos seres do universo, eu tô louco pra saber o que que vai acontecer, o que que os Vingadores vão fazer. O filme ele estreia no dia 25, mas eu só sei que naquela meia-noite do dia 24 pro dia 25, a gente já vai tá na pré-estreia do filme conferindo tudo que vai acontecer, né? E agora a gente vai conferir os lançamentos de abril pro Netflix. Então no dia 5 tem Loja de Unicórnios. Então aqui a gente vai acompanhar a Brie Larson e o Samuel L. Jackson na dobradinha que deu certo aí no Capitão Marvel. Pelo que eu vi aqui, a gente vai ver a história da Kit, que envolve uma história com vários tropeços ali, várias dificuldades. Então parece ser um filme bem leve, mas com uma mensagem forte sobre sucessos e fracassos, né? É, nesse dia a gente também tem a estreia do filme The Silence. É, que parece ter uma pegada parecida com o filme Um Lugar Silencioso. É, que é que as pessoas vão ter que sobreviver de criaturas que meio que caçam pelo som, né? E nesse meio tempo eles vão descobrir algo sinistro. É, o legal é que esse filme tem como diretor o mesmo, o diretor do Annabelle, e ele é baseado num livro, né, chamado The Silence. E nesse dia também tem a estreia do filme O Date Perfeito, que é a história de um cara que inventou um aplicativo meio que de namoro ali, né? Ele começa a ganhar dinheiro acompanhando algumas meninas em alguns eventos. E aí tudo fica muito tranquilo até o momento que ele começa a se envolver e mexer com os sentimentos dele, hein? Bom, e aí galera, o que vocês acharam dessa lista de filmes que a gente mais tá aguardando agora pro mês de abril, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like aqui pra dar uma força pra esse vídeo. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!